Há 12 anos vocês se perguntam, quem é John Galt? Quem está falando é John Galt. Eu sou o homem que ama a vida. Eu sou o homem que não sacrifica seu amor nem seus valores. Os únicos conceitos de moralidade que vocês conhecem são o místico e o social. Vocês aprenderam que a moralidade é um código de comportamento imposto pelo capricho de um poder sobrenatural ou pelo capricho da sociedade, para servir os desígnios de Deus ou o bem-estar do próximo. Para agradar a uma autoridade do outro mundo ou da casa ao lado, mas não para servir a sua própria vida e o seu próprio prazer. Vocês aprenderam que o seu próprio prazer se encontra na imoralidade. Os seus próprios interesses residem no mal e que todo código moral tem que ser voltado não para vocês, mas contra vocês. Não para promover a vida, mas para abatê-la. Durante séculos, a luta da moralidade foi travada entre aqueles que afirmavam que a vida pertence a Deus e aqueles que afirmavam que ela pertence ao próximo, entre aqueles que pregavam que o bem é sacrificar-se em nome de fantasmas no céu e aqueles que pregavam que o bem é sacrificar-se em nome dos incompetentes na terra. E ninguém veio para dizer-lhes que a sua vida pertence a vocês e que o bem consiste em vivê-la. Ambas as partes em conflito, místicos e coletivistas, andavam de acordo quanto a uma coisa. A moral exige que se abandone o interesse próprio e a mente. A moral e a vida prática são conflitantes. A moralidade não faz parte do domínio da razão e sim da fé e da força. Ambas as partes concordavam que não é possível haver uma moralidade racional, que não há certo e errado na razão, que na razão não há razão para se agir conforme a moral. Ainda que brigassem por vários motivos, todos os moralistas se uniam na luta contra a mente do homem. Era a mente do homem que todos os sistemas e dogmas deles visavam a saquear e a destruir. Agora vocês têm que optar, ou morrer, ou aprender que ser contra a mente é ser contra a vida. A mente do homem é um instrumento básico de sua sobrevivência. A vida lhe é concedida, mas não a sobrevivência. Seu corpo lhe é concedido, mas não o seu sustento. Sua mente lhe é concedida, mas não o seu conteúdo. Para permanecer vivo, ele tem de agir. E para que possa agir, ele tem que conhecer a natureza e o propósito de sua ação. Ele não pode obter seu alimento sem conhecer qual é seu alimento e como tem de agir para obtê-lo. Não pode cavar um buraco, nem construir um ciclotron, sem conhecer seu objetivo e os meios de atingi-lo. Para permanecer vivo, ele tem de pensar. A felicidade é o estado de sucesso na vida. A dor é um agente da morte. A felicidade é aquele estado da consciência que decorre da realização dos valores que se tem. Uma moralidade que ousa dizer-lhes que vocês devem procurar a felicidade na renúncia à sua felicidade, valorizar o fracasso de seus valores, é uma insolente negação da moralidade. Uma doutrina que lhes dá como ideal o papel de animal a ser sacrificado em holocausto no altar dos outros, lhe dá a morte como padrão. Por obra e graça da realidade e da natureza da vida, o homem, todo homem, é um fim em si, existe por si, e a realização de sua própria felicidade é seu mais elevado objetivo moral. Mas nem a vida, nem a felicidade podem ser alcançadas pela busca de caprichos irracionais. Assim como o homem é livre para tentar sobreviver de qualquer maneira aleatória, mas há de morrer se não viver de acordo com as exigências da natureza, assim também ele é livre para buscar sua felicidade em qualquer fraude irracional. Nesse caso, porém, a tortura da frustração é tudo o que ele encontrará, a menos que ele busque a felicidade própria do homem. O objetivo da moralidade é ensinar a não a sofrer e morrer, e sim a gozar a vida e viver. Não! Vocês não são obrigados a viver como homens. Esse é um ato de escolha moral. mas se vocês não podem viver como nenhuma outra coisa, e a alternativa é esse estado de morto-vivo que vocês agora veem dentro de si próprios e ao seu redor, esse estado de coisa incapaz de existir, que não é mais humano, e algo menos que um animal, que só conhece a dor e se arrasta na agonia da autodestruição irracional. Não! Vocês não são obrigados a pensar. Esse é um ato de escolha moral. Mas alguém teve de pensar para mantê-los vivos? Se vocês optam pela inconsequência, vocês fraudam a existência e repassam esse déficit para algum homem moralmente correto, na esperança de que ele sacrifique seu próprio bem para que vocês possam sobreviver a seu próprio mal. Não! Vocês não são obrigados a ser homens, mas hoje em dia, aqueles que o são não estão mais aí. Eu retirei do mundo de vocês seus meios de sobrevivência, suas vítimas. Do mesmo modo como sustenho minha vida não por meio do roubo, nem de esmolas, e sim pelo meu próprio esforço, assim também não tento passar minha felicidade na desgraça dos outros, basear minha felicidade na desgraça dos outros, nem nos favores que os outros me concedam, porém a ela faço jus por minhas próprias realizações. Do mesmo modo, como não considero o prazer dos outros o objetivo da minha vida, assim também não considero o meu prazer o objetivo das vidas dos outros. Do mesmo modo, como não há contradição nos meus valores, nem conflitos nos meus desejos, assim também não há vítimas nem conflitos de interesse entre homens racionais, homens que não desejam o imerecido, nem se encaram uns aos outros com uma volupe de canibal, homens que nem fazem sacrifícios, nem os aceitam. Vocês me perguntam que obrigação moral eu tenho para com os meus semelhantes. Nenhuma, senão aquela que devo a mim mesmo, os objetivos imateriais e aos objetivos materiais e a toda a existência, a racionalidade. Trato os homens como requerem minha natureza e as exigências deles, por meio da razão. Não busco nem desejo nada deles, senão os relacionamentos nos quais eles escolham entrar.